O jogo vai ser feito para a grande área, os jogadores ficam ali aguardando o levantamento Vamos ver quem parte, parte o Jackson, parte o VV, partiu o VV, ele tentou a bola, disse Ah, está na barreira, vai sobrar, vai sobrar o direito do VV É, o paladão se achar bola de endereço, né, no chute da Lelva G3 O Correio da Panela, a Mãe Correia fez o gol e sobeu ali, evitando aquele que poderia ser O primeiro gol da equipe do Amigos do Caralho, no primeiro tempo de partida Bom jogo, bom primeiro tempo do futebol, é a testesão no segundo turno da Copa 10.000 do Parque do Lago Emoções do futebol, a fórmula linha de fundo é tiro de meta, oferecimento de ação de 3R3, né, garoto? A certidão, vem Pateta para fazer cobrir o centro de tiro de meta Zero para a equipe do Sul, 0 também para a Migos do Caralho, vai ser autorizado O ato da partida se autoriza, vem para a cobrança de tiro de meta ali O jogador Pateta, camiseta, número 1 da equipe do Sul, Podidas Liberta 3, também faz o de plantamento, a bola ganha velocidade e altura, ultrapassa a Liga, divide o gramado Vai sobrando no copo de ataque, faz um toque de cabeça providencial Você viu que quem estava aguardando ali, Bebe? É, olha, vou falar com o seu Everton, estava lá, estava ligada Chegou para Bosco, Bosco para Senegal, tentou fazer jogada do Felipinho, passou da primeira, vai ser legal Aqui para Everton, não chega porque a zaga chegou para fazer o quadro aqui É uma avaliação para o Lago, é uma avaliação para o Lago do Esquivo Janzinho brigando pela pasta da bala, para a colocada do meio, brigou Senegal vem atrás dela, tentou fazer a recuperação, Jossamo chegou para a briga A abertura é feita para Bebe aqui pela ponta direita, tentou descer o zagueiro da audiência Ivanildo, um ano de mandato e muita coisa, boa já acontecendo Já, já nesse um ano eu fiz dois campeonatos de integração de cadeiraria Sub-12, Sub-14, com as melhores escolas e das categorias de base da Baixada Cuiabana E fizemos a primeira Copa remanescente para aqueles times que não tem condição de bancar O Amador, que é muito gasto, pagando jogador, gasolina, aí foi um sucesso E agora o Amador, nós estamos na segunda turno É a final do segundo turno entre o Amigo do Cará e o Sulco O ganhador vai pegar o campeão do primeiro turno, que foi o Amigo do Barcelona Então, a final mesmo, como é que está a participação da Secretaria de Esporte? A Secretaria, na medida que ela pode, ela está ajudando a questão de troféu, de conceder espaço aqui no Pago Lago, lá no Dito Souza Mas a questão de patrocínio privado está parada O pessoal não está investindo no futebol Porque hoje, o futebol Amador e a cadeiria de base é a alegria da população É a alegria da população carente E incentiva a esgurizada, a sair da droga Então isso aí tem que ser uma política de governo Então a gente tem aí, no próximo domingo, a final do campeonato E expectativa, Ivanil, propostas, enfim, planos, projetos para 2015 Já lancei a segunda Copa Remanescente, que vai começar na segunda quinzena de janeiro E vai vir a finais da terceira Copa da categoria de base, da integração Categoria sub-12, sub-14 e agora em fevereiro Vai começar o mata-mata, são 16 equipes, e aí vai começar o mata A final vai ser em março O Seis Campos é um espaço tradicional onde acontece o futebol Esta área, que nós tivemos aí uma questão polêmica Em questão da Copa do Mundo realizada, que era para ser desativada todo esse espaço Mas graças ao esforço aí da Prefeitura Municipal, da Secretaria de Esporte A sociedade continua usufruindo desse espaço Nós estamos aqui, então, com o secretário Sidomar Arruda Secretário da Secretaria de Esporte e Lazer Sidomar, foi realmente uma grande luta para se manter esse espaço em prol da sociedade Com certeza, João, bom dia a todos Esse espaço aqui realmente assumimos a gestão no ano passado A Infraero já tinha fechado o espaço do Seis Campos Que é um campo tradicional de Vazegrande Há mais de praticamente 30 anos de existência E tentamos, entramos com um pedido Junto a Infraero em Brasília Onde o prefeito, o Rússio Pao Aras Guimarães Colocou, entramos com um projeto para poder fazer um termo de cooperação de uso do espaço Por 20 anos, para a Prefeitura administrar o Seis Campos E fazer as reais melhorias para a comunidade E nesse sentido a gente está aguardando aí uma liberação oficial Para que a gente possa fazer essas alterações no local e essas melhorias Mas de Prontemão ficou já o uso dele permanente Onde o Departamento de Esporte do Parque do Lago É uma das que mais usam o espaço Além de ser aberto a toda a comunidade A gente acredita aí que a gente tenha por final de semana aqui Em média aí mais de 500 a mil pessoas que passam por aqui todo final de semana Dentro dos Seis Campos E queremos que em 2015 esse espaço aqui se torne definitivamente uma área de lazer Que venha atender aí toda o grande Parque do Lago da região Aqui nós temos Parque Sonjão, Engordador, Uniparque, Ipanema Ou seja, Santa Luzia, Santa Clara São regiões que precisam desse espaço de lazer E somente esse aqui Hoje estamos em uma final aí junto com o companheiro Ivanildo Que é parceiro também da Secretaria de Esporte do município Mais uma final do Esporte Amador de Vazegrando Onde buscamos sempre fazer o possível para dar apoio a esses eventos Secretário Hoje percebemos, nós já tivemos a oportunidade de passar pela Alameda Júlio Miller Onde estava acontecendo o campeonato de futebol Também já passamos pelo centro do Cristo Rei Acontecendo a final do campeonato estadual de vôlei de rua Acontecendo também aqui em Vazegrande E aqui este evento aqui Muito serviço final de ano, secretário Nada de recessa Não, a Secretaria de Esporte como é área de lazer e esporte Tem uma atividade extensa aí no final de semana E hoje estamos com três eventos que a Secretaria está trabalhando em conjunto Ocorrendo nesse dia do domingo A gente acredita aí que a Alameda também é a final lá Departamento também do nosso amigo Que está lá sempre trabalhando pelo esporte na região da Alameda Fomentou o futebol A Liba, que é a Liga Independente da Alameda Cresceu esse ano, também nasceu Juntamente com o Paulo Paulo Santo, que é a Liga Oficial Leagre A Liga Tradicional de Cristo Rei São regiões que trabalham o futebol amador E onde tem uma final, a Secretaria está presente Buscando interagir com a comunidade esportiva do nosso município Secretário, nós já temos aí então dois anos de gestão Muito já se fez Mas muito ainda por fazer Expectativa já para a partir de janeiro de 2015 A expectativa é muito positiva A gente acredita que teremos um ano muito bom Quanto a parte estruturante Que esses dois anos tivemos um ano aí para ajustar a Secretaria de Esporte Juntamente com a gestão do prefeito E nesse segundo ano de 2014 foi possível realizar Algumas obras importantes pela cidade E em 2015 já temos quatro preguiças No primeiro semestre de 2015 Na parte estruturante da cidade Entre mini estádio e ginásio Isso será um grande avanço Para toda a gestão esportiva da cidade Vem atender não só o futebol de forma geral E as modalidades individuais Que vão ser atendidas com esses novos estados Recuperados aí para a comunidade Quero desde já aqui desejar um feliz 2014 A todos, um feliz Natal Um próximo ano novo Onde possamos ter um ano de muitas realizações para todos Principalmente para a gestão pública do município Que avance de forma efetiva De melhorias para a sociedade mais agrandecer Secretário Sidor Marrodo, nosso muito obrigado Eu sou João Domingos Diretamente aqui dos seis campos para o TRD TV Saboia é de família tradicional do futebol Aqui em Vazia Grande Mais de 25 anos de seis campos, Saboia Sim, a família Toda a família Moramos aqui em torno de 30 anos E aqui dentro da inauguração A gente já começou a participar Jogando Depois montamos o time do Baixadão Esporte Clube Onde fomos campeões aqui no bairro Várias vezes, aspirante, titular Nessa época tinha Era duas categorias antigamente Aspirante e titular Fomos campeão da Copa Industrial Seria a Copa dos Campos Campeões Onde só participava os times campeões dos bairros Todos os bairros de Vazia Grande A gente conseguiu ganhar Ser campeão também dessa Copa Saboia, e com toda essa experiência Hoje, Suco Tintas versus Amigo do Cará Quem que vence? Eu acho que vai acabar dando Amigo do Cará Porque o futebol é meio... Tem aquele dilema Quem não faz, leva, né? 6, 2, 3 9, 6 9, 6 Tá voltando ela A emoção maior do campo no futebol Vai voltar a rolar Mil de Souza Com certeza 25 da equipe do Suco Matheus Matheus Vamos ver, vamos confirmar aqui Daqui a pouquinho a gente confirma pra você Matheus Tá certo Matheus, tá em campo, garoto A mensagem 25 da equipe do Suco Essa bola vai sobrindo da Belenidade do Drito Mas sobra pra equipe do Amigos A bola colocada pro meio Recebe a domina Tenta mais uma vez ali Vem o jogador que era Jackson Vem Jeanzinho Ultrapassa a língua de videogravado Levou o primeiro Ainda Jean Recebe de volta O Paixinho tem dificuldade pra fazer o domina Mas mesmo a face Fica com a bala aluminada Jeanzinho só sai comprar lá e pra cá Tem tudo que está bem Topa Foi pro solo, caiu, tem falta É, barrado no baile Foi pro chão ali O Gelsinho É, como um braço, né Uma mão A areia no seu rosto Arbitrado De bola parada Jackson Canela Camisa 20 As costas de perna esquerda Mas só toca na barreira Não tem jeito, Bibi É, não tem jeito, né, galera Tanto como calibrado É naquela calibrada, legal Na hora de fazer a cobrança das saltas, né Não passou uma pela barreira ainda Em nome de Cuiabate Doce, nome de Secretaria de Esportes De Várzea Grandi Alô Cibomara Runda Tá na área Marquindo presença Esse é perna, garoto Perfeito, buscando a grande área Pensa bastante Parte Ele pensa se bate direto Ele tentou, tentou, tentou Bola pingou Gola Foi nela Ele acertou o primeiro prêmio aqui, ó Não dá pra ir no prêmio Desculpa não Eu vou falar a verdade pra você Os dois times são iguais Os dois times têm o mesmo futebol Agora pênalti, gente É com certeza de sorte também Faltou colocar a bola no chão, faltou Vai fazer o gol Mas talvez O Giazinho percou, mas não conseguiu A confiança pro time Viu, Bebê? Essa é pra cima Não tem essa de esperar o Damião pegar, não O Damião tá lá pra fazer a dele Mas quem vai fazer a nossa é quem vai bater Bebê vai na terra O que tem que não bate? O Elito e o Jacques Vamos, vamos, vamos Amigo Um, dois, três, amigos A ligação de pegar o pênalti Mas se pegar Vitorioso Mais do que importante É a vitória Não importa se eu pegar o pênalti Não, se eu pegar Eu sou feliz Mas eu quero sair daqui vitorioso Porque eu quero ganhar o jogo Já preparado Vai ser autorizado Vai correr pra bola Autorizado Vai na linha Tomou pouca distância Com o Navain Longo espaço O Navain Vai pra pênalti Pra pênalti Pra pênalti Pra pênalti Pegou E não soltou Foi no chão Vamos ver quem vai pra bola Vai pra comança Mais uma vez Aqui no Sul Gutidas Vai pra bola Ali Já preparado Autorizado Correu Bateu Tem gol No Sul Gutidas Gutidas Carragues Um segundo A equipe do Sul Gutida Viu Cláudio Vamos ver agora Vai o Wellington Pra bola Vai ele Ame da Secretaria Desportes de Varzagrande E o Wellington Se prepara em nome De refrigerante Esmarajã Vai pra cobrança O Wellington Já autorizado Vamos aí Olha a fixa Pro governo Batelo É gol Vai equipe Do Amigos do Carac Foi pra bolo Bateta Mas bateu bem Ali O Wellington Fines O primeiro Do Amigos do Carac Autorizado Vai pra bola Valderrama Lava ele Tomou a distância Lava ele Prepara o bar É gol Do Sul Cotintas É do Sul Cotintas Garoto Bateta Você foi feliz Daquela pegada Adivinhou o canto Ou simplesmente Usou de muita experiência Bateta Valeu Bateta Eu quero dizer com vocês Que sem vocês Nós estávamos Eu quero ser campeão Eu quero ser campeão Eu quero ser campeão Vai do céu Um, dois, dez, um, dois O time do Amigos do Carac É a nada do futebol amador É a nada E a gente tem que colocar Os humildes pra jogar E a qualidade E a qualidade do nosso time do nosso time Do Sul Cotintas Também tem qualidade Nós superamos Raça, vontade E chegamos Também na final Luiz, agora pra domingo que vem Um time que já vem aí Assim como vocês Mais de uma vitória De uma vitória de um turno Realmente vai ser um páreo mais difícil É complicado O time não foi campeão No primeiro turno à toa Eles são campeão No primeiro turno Tem qualidade Os caras são bons Entendeu? Mas a gente vai pra cima deles Entendeu? É um time melhor que esse Que a gente venceu Então a gente vai respeitar O time adversário Mas a gente vai pra ganhar Estratégia então Pra domingo que vem Estratégia é óbvio É uma raça Muito bom tarde É um time melhor que esse Ele pensou que era over Eu não era nascido Eu não era nascido Eu sei que esses homens não são certo Mas você estava encerrando o seu celular Mas ela não tinha o seu celular Não tinha o seu celular Na última noite Uuuu Nigga, isso é o nervo Por que a gente vai dar o seu coração Quando a gente vai ter uma garota Por que a gente vai dar o seu incho Quando a gente vai ter o 9 Você sabe como a gente vai Ela vai minha Mas a gente vai ter o tempo Eu sou o s*** Uuuu Nigga, isso é o nervo You all about her And she all about hers Birdman, Junior And this bitch No flamingos And I done did every day But trust these hoes When a rich nigga want you And your nigga Can't do nothing for you